Eu adoro quando deu a pontaria em piscina Quando tem louca na mente que fica logo soltinha Quando tem louca na mente que fica logo soltinha Eu adoro, eu me amargo Não ia se queixar na Luísa Não ia se queixar na Luísa Não vai dar mal não, não vai dar mal não Não vai dar mal não Não vai dar mal não, não vai dar mal não A Luísa Júnior, cadê a tua Luísa Júnior? Não ia se queixar na Luísa Júnior Em nome do perfeito Ricardo Silveira Fernandinha Eu adoro quando ela não é de louca Eu adoro quando Renata me focou Eu adoro quando tem a pontaria em piscina Eu adoro quando tem a pontaria em piscina Eu adoro quando Renata me focou Eu vou quando� aquisi de louca Eu adoro quando Renata me focou Júnior, cadê a terra não é de saya Eu adoro como minha poели Nos atingiu Música